Pintura em tecido com glicera. E aí, vamos pintar? Aqui eu vou dar uma ideia, vou pintar uma sacola de algodão cru. Essa técnica é importante que seja feita somente em tecidos 100% algodão. Esse desenho vai estar no nosso Telegram. Na descrição, o link. E para quem não sabe, eu criei esse desenho dentro do hospital. O maridão foi internado dia 15 de agosto, saiu somente agora no dia 31. Uma cirurgia bem difícil, uma cirurgia cardíaca. E aí, furei com vocês no último sábado, não teve vídeo. Peço que me perdoe, mas estamos aqui de volta com a corda toda. Passe o desenho com um papel carbono. Para que o tecido não derrape, é importante que você use uma lixa. A mais fina que você encontrar, por debaixo do tecido. Essa lixa vai segurar e eu vou poder pintar, sem problema nenhum. Como é uma sacola, vou colocar dentro da sacola, por baixo do desenho. Depois, usando um tom de verde, eu vou dizer que é um verde abacate, verde esmeralda, eu vou fazer todo o fundo da minha pintura. Em algumas partes do meu desenho, eu vou apertar um pouco mais esse giz de cera, dando profundidade. Isso dá um efeito bem legal na pintura. Então, aí no início das folhas, no meio das pétalas da flor, vamos dizer, onde você vê um Vzinho, onde forma um V, você aperta seu giz de cera. Isso vai dar uma profundidade, dar um efeito legal na pintura. Se você gosta desse tipo de artesanato, dá o seu like, comenta, compartilha. Ajuda o Semearte a crescer. E eu vou gostar muito de saber a sua opinião, se você está gostando, até porque eu trago mais sobre a pintura com giz de cera, se você me pedir. Como a Cláudia me pediu, que eu fizesse mais pintura com giz de cera. Então, minha xará está aqui. Pintura com giz de cera, como você pediu. Existem lírios de várias cores. Optei por um. Que ele tem um risco amarelo no centro da pétala, e no seu miolo saiu o amarelo de dentro para fora. Então, em cada pétala do lírio, nós vamos fazer um risco amarelo e vamos, do centro para fora, puxar esse amarelo. Aproveito para colocar também amarelo nas folhas. Amarelo, laranja, as folhas aqui, você faz do jeito que você achar melhor. No botão, eu uso um pouco de laranja, amarelo no fundo, e depois venho com o verde. Essa pintura ajuda a diferenciar o botão das folhas e da pétala. Ela fica diferente e dá um efeito legal. Vocês vão ver no final. Para uma pintura madura, eu sempre repito, use mais de três tons. Pode ser a mesma cor, mas com tons diferentes, do claro para o escuro. Pode ser cores diferentes. Então, nós vamos usar o laranja para a flor. Nós vamos usar esse cerâmica para a sombra. Nós vamos usar o marrom depois, para fazer uma sombra mais pesada dentro da sombra. Nós vamos usar o amarelo novamente. Tudo isso faz com que a sua pintura fique bem madura. Com o cerâmica, eu vou fazer as viradas das pétalas. A pétala que está em cima, ela faz sombra na que está embaixo. Isso, você tem que visualizar o seu desenho e encontrar o que está por baixo e o que está por cima. Então, o que está por baixo recebe sombra daquela que está por cima. E é isso que você vai fazer. Você vai realçar essas sombras. E aí, no caso, eu vou puxar um pouco. Então, você marca e puxa. Você marcou a sombra, você marca também a luz. Nesse caso, eu vou fazer as duas dos dois jeitos para vocês verem bem. Nessa, eu não marquei com o branco a luz. Eu vou colocar o branco depois. Na flor que está na esquerda, eu vou marcar o branco primeiro, antes de pintar. Para que vocês notem, quando você põe a luz primeiro, no caso, isso no caso da pintura com giz de cera, ok? Quando eu determino já a minha luz, antes de pintar e quando eu coloco a minha luz depois de pintar. Como eu já coloquei o amarelo, na hora que eu venho com o laranja, o amarelo fica. Claro que se você quiser forçar mais o risco amarelo, você pode. Você aperta muito o giz de cera, colocar cera demais, depois você não consegue. Porque vira uma pasta. Então, mesmo que eu queira colocar mais a minha sombra ou mais o amarelo, eu já não consigo. Eu apertei demais o laranja e não vou conseguir. Então, não aperte muito, tá? Tá mais suave. Vocês viram que eu coloquei o marrom? Eu coloquei uma sombra dentro da sombra. Eu fiz um risco de marrom na minha sombra, na pétala virada. E vou colocar aí também, ó, um risco de marrom. Uma sombra dentro da sombra. Isso só enriquece. Depois eu posso vir com o outro tom e suavizo esse marrom, se eu achei que ficou forte. E vou colocar aqui. Eu digo sempre para harmonizar com o branco. Aqui eu estou usando o amarelo. Ele dá um efeito nessa pintura. E agora eu quero que vocês reparem no branco. Onde ela virou, eu vou ali colocar uma luz nessa virada. Reparem, estou colocando. Fica legal, fica bonito. Depois você compara com a outra. No caule embaixo da flor, eu dou uma escurecida para dar a entender da sombra da flor no caule. E aqui vamos começar diferente da outra. Vamos começar pelo branco. O desenho todo é luz e sombra. Então, depois que eu coloquei a luz, estou colocando a sombra. O desenho todo é luz e sombra. E aqui vamos lá. Aqui dá para ver bem o que é o branco colocado antes de pintar. E o branco colocado depois da pintura. Estou usando canetinha de pintura em tecido acril pen. Essa técnica permite que você use a canetinha de pintura em tecido. Estou usando aqui para fazer as pintinhas e dar os acabamentos. Agora, para você que não conhece essa técnica, é muito importante que assista o próximo passo. Porque é ele que não vai deixar essa pintura sair do tecido. Para essa pintura não sair, você vai precisar seguir esse passo a passo. Em primeiro lugar, coloque sobre esse desenho um papel absorvente. Meu ferro está no máximo, bem quente. E eu vou passar ele por cima do desenho, para que esse giz de cera derreta, penetre no tecido. E permita que a termolina leitosa venha e cubra essa pintura. Se você não fizer isso, a cera do giz de cera não vai deixar que a termolina penetre também. E vai acabar saindo na lavada. Então, é importante que você faça isso. O excesso vai sair no papel. Depois você pode até passar o ferro por cima, que não tem problema. Eu uso um pincel velho de parede, largo e macio. A termolina você compra em qualquer casa de aviamentos. Onde vende tinta de tecido, você vai encontrar a termolina. Você vai passar uma demão na horizontal. Secou o toque, você passa outra na vertical. Já teve gente que veio aqui no canal e falou, eu passo só uma vez. Só no sentido e depois nunca deu problema e não sai. Ok? Se você quiser fazer assim, você pode fazer assim. Mas, como? Às vezes pode ficar um pedacinho sem passar, sabe? Pode ser que você ali deixou um pedacinho descoberto. Eu prefiro passar as duas demãos. É cada um, cada um, certo? Eu faço assim. Passo na horizontal, espera secar o toque e venho e passo na vertical. Secou, só vai lavar esse tecido setenta e duas horas depois de seco. Ok? Setenta e duas horas. Não lave antes disso, porque a termolina vai sair. Tá bom? Espero que tenham gostado. Uma beijaca pra todo mundo. Vou agora cuidar do maridão. Te espero aqui na próxima. Vou criar mais desenhos pra trazer aqui pra vocês. Tá bom? Olha aí, minha sacola tá show de bola. É uma ideia pra você fazer aí, presentear o Natal que tá chegando. Você não acha? Beijo. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí embaixo. E se inscreva no nosso canal. Semeia Arte. Toda semana um vídeo novo e dicas novas. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.